Fala galera do Mundo do Lino Então dá para a galera que participa E aí E hoje a gente vai jogar esse jogo Um bom desafio do Bráscois O que? É... É... Aí Quero pouquinho Até que o meu bala está aliado E aí 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 Vamos ver o que vai fazer. Vamos ver o que vai aí. E aí 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 E aí